Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho do Atlético, porque tem novidade muito boa pra você torcedor do Galo, dá uma segurada aí que eu já vou falar qual que é essa novidade, já vou trazer essa informação pra vocês, porque antes de começar esse vídeo como de costume, se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo aí pra ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo do futebol, ativa o sininho das notificações porque isso é muito importante, assim você não vai perder nenhuma notificação aqui do canal e já deixa o seu like nesse vídeo pra tá fortalecendo o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento aqui dentro do YouTube, demorou? Então chega de enrolação, vamos começar esse vídeo, vamos falar um pouquinho do Galo, vamos falar qual que é a novidade. Como todo mundo sabe, o Otero tava emprestado lá pro Alueda desde o ano passado e no dia de hoje ele se reapresentou ao Atlético Mineiro e foi uma das principais novidades aí do grupo neste início da intertemporada. A volta do venezuelano foi muito celebrado pelos colegas de Galo. O Otero, como todo mundo sabe, tava emprestado desde maio de 2018 ao Alueda, lá da Arábia Saudita, onde ele entrou 26 vezes em campo e marcou 6 gols. O Alueda não exerceu o direito de compra do atleta. Primeiramente, o clube tinha que pagar cerca de 2,5 milhões de euros, que foi pelo empréstimo que o Galo cedeu ao clube. Uma segunda parcela da transferência definitiva do jogador, também neste valor de 2,5 milhões de euros, deveria ter sido paga até o dia 31 de março deste ano. Porém, o clube árabe acabou não pagando essa quantia. Os árabes alegaram que a desistência da compra foi devido à saída de um investidor que participaria dessa negociação com o Galo. Antes mesmo de concluir a transferência definitiva do Otero, o Atlético já havia recebido 5 milhões de euros do Alueda pelo empréstimo. O Meia tem vínculo com o Galo até dezembro de 2020. Ele foi contratado lá em julho de 2016 e atuou 101 vezes pelo Galo, marcou 21 gols. Então, ele é um jogador muito importante para a equipe do Atlético e o Galo vai ganhar mais esse reforço na volta da Copa América. O Campeonato Brasileiro está parado, todas as competições do Brasil estão paradas porque a Copa América está sendo disputada aqui. Então, isso impossibilita os times brasileiros de estarem disputando as competições nacionais. Então, quando voltar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, enfim, o Galo vai ter um bom reforço para estar adquirindo no seu elenco. O segundo semestre do Atlético já começa com uma pedreira. Será iniciado com um clássico contra o Cruzeiro já pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. E a partida será realizada no dia 11 de julho para todo mundo ficar ligado no dia do jogo. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do Galo será contra a Chapecoense lá no dia 14 de julho. Também aí já voltando com tudo o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Então, o Atlético já ganha mais um reforço aí para essa sequência de temporada, né? Pelo menos até o final de 2020 lá. O Otero vai estar no Galo. E eu acho que depois desse término de contrato, desse vínculo aí que ele tem com o Atlético, muito possivelmente ele irá renovar o contrato porque é um jogador que é muito importante para a equipe do Galo. É um jogador que vinha sendo muito pedido pela torcida nos últimos tempos. Eu vi muito aqui no canal a torcida pedindo a volta do Otero. E essa volta se concretizou, né? Para a alegria de todos os atleticanos. O Aueda não exerceu o direito de compra que tinha ali ao final do contrato. Então, o Otero está voltando. E é um reforço a mais, mano. O Otero, como todo mundo sabe, é um batedor de faltas excepcional. E é aquele jogador que estava faltando para o Atlético ali. Para o Atlético estar exercendo um futebol ainda mais bonito que já vem jogando, mano. Então, na minha opinião, o Galo ganha muito com a chegada do Otero. Ganha mais um reforço de peso aí para a temporada. E espero que tudo saia bem, tudo saia certo com a volta do Otero aqui no Galo. Se você curtiu essa notícia, se você torcedor do Galo curtiu essa notícia, já vai deixando o seu like nesse vídeo porque isso ajuda demais na nossa divulgação, no nosso crescimento. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve também e ativa o sininho das notificações porque assim você vai ficar por dentro de tudo o que está rolando no mundo do futebol, demorou? O vídeo vai encerrando aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.